Olha que a gente tá em mãos hoje, a gente vai dar um rolezão de polão sedã brabo E hoje com um assunto muito top que acho que vai interessar muito vocês Então eu peço pra vocês que fica nesse vídeo Bora aí dar um rolezão, daquele jeito, vocês curtem pra caramba Esse carro aqui tá totalmente modificado, olha essa interna, olha isso Bravo ou não? Então chama, vamos dar um rolezão e conversar um pouquinho com vocês Sobre polo sedã como primeiro carro, será que vale a pena aí você tá comprando esse carro E tendo esse carro como primeiro? Então bora curtir nesse vídeo, pra quem curte carro vlog, então sim, bora no carro vlog Salve rapaziada, primeiro total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo começando mais um vídeo pesado na área E dessa vez gravando mais um conteúdo top pra vocês Polo sedã como primeiro carro, será que vale a pena aí pra quem curte carro vlog? Pra quem curte esse carro pra caramba aí Então a gente vai conversar um pouquinho, trocar uma ideia e vocês vão curtir essa visão Mostra do meu carro depois de ter terminado, hein? Então eu já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal Ativando o sininho, compartilhando o máximo que vocês puderem Vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube E estralem rapaziada, estralem Tá tendo vídeo todos os dias aí Bora conversando um pouquinho mais sobre esse carro aqui Polo sedã como primeiro carro Será que vale a pena esse carro como primeiro? Muitos de vocês devem ter essa dúvida Muitos de vocês tem essa dúvida, na verdade Fiz algumas modificações Essa modificação no volante aqui eu gostei demais Olha isso aqui O acabamento em vermelho ficou muito esportivo E essa capa aqui de Alcântara Nossa, deixou uma cara nova no carro, sabe? Toda vez que eu entro dentro desse carro aqui Dá até vontade de dirigir sem parar, sabe? Eu gosto demais Nossa, a pegada desse volante ficou muito confortável também Tô gostando muito O que vocês achou? Vocês acham que ficou bastante esportivo? Então pra quem não viu, fiz o vídeo completo Como que eu fiz essa capa aqui, costurando e tudo mais Então vale muito a pena Então bora lá Polo sedã como primeiro carro Será que vale a pena aí você ter? Você comprar aí logo de cara Já ir pro primeiro carro Polão sedã, filho Chegando na área Falo pra vocês que sim Vale super mega a pena Você ter É um carro aí que não quebra Não vai te deixar na mão Porque muitos motoristas aí Têm essa certa dúvida Ah, vou comprar o carro Mas eu não quero ficar na mão também Muitas pessoas têm esse medo De ficar na mão De comprar um carro E o carro te deixar na mão Esse carro aqui Ele não tem essa fama De deixar você na mão É um carro guerreiro É um carro forte É um carro que não quebra Esse é um ponto mega positivo De um carro sedã De um carro 2008 Na verdade Existem muitos carros mais novos aí Que deixa muito na mão Deixa muito a desejar Mas esse carro aqui Não é um desses carros aí não Então pode ficar tranquilo Pode comprar sem medo Aí muitos vão falar Pô, Gal Mas Cara Você tá falando que o Polo sedã Como primeiro carro Vale a pena Mas ô louco Eu não tenho dinheiro Pra comprar um carro desse daí Como primeiro Logo de cara Eu vou falando pra vocês que Eu não tô falando pra você Comprar um Polo sedã Como primeiro carro Mas sim Aquelas pessoas que Tão interessadas em comprar Esse carro como primeiro Porque muitas pessoas Elas podem ter oportunidade De estar comprando esse carro aí Logo de cara Então vai muito da pessoa De querer comprar o Polo Como primeiro Mas se for comprar Eu super recomendo Cara Super recomendo mesmo Eu comecei na verdade Num Voyage Quadrado É 1985 Voyagenho Tava bem velhinho Assim Peguei ele Comecei a restaurar ele Desde Assoalho Desde banco Tudo Tava muito zoadinho E eu gastei um dinheiro aí Reformando Tudo mais Né Tem até vídeo no canal Reformando Fazendo os upgrades nele Colocando roda Deixando ele filézinho E consegui deixar ele filé Então o meu Voyage Quadrado 1985 Foi um dos primeiros carros Que eu tive Comecei Num Voyage Quadrado Então pra muitos Que não tenha condições De logo já comprar um Polo De cara Ou comprar algum outro carro Mas o intuito desse vídeo É o Polo Cara Pega um carrinho Mais ou menos Comece com um carro aí Mais ou menos Porque As pessoas Tem aquilo de Ah Eu tirei carta Eu manjo de dirigir Já sei dirigir Já vou pegar um carro Já saí estralando Por aí Não é bem assim Que funciona Existe muitos porém Também Que logo Quando você compra um carro Não é bem assim Que você vai pegar o carro Já vai sair Acelerando Porque O primeiro carro O que que acontece É um dos carros Que pode Pode mais sofrer Na nossa mão Aí Muitos vão falar assim Pô Gal Mas você tá falando Que Ô louco Eu sou ruim de volante Não tô falando isso Mas Os primeiros carros São os carros Que mais sofrem Porque A gente acabou de pegar a carta A gente já dá um tempo Sem dirigir Tá em busca do primeiro carro A gente tá com aquela ansiedade De sempre tá dirigindo o carro E aí Começa a acontecer as coisas De Fazer o estacionamento errado Passar em cima de Sarjeta Pegar a roda No meio fio Então Às vezes Se você comprar um carrão Ou que seja um Não tô falando um polo Mas que seja um carrão aí Que você tem condições de comprar Você tem condições Mano Vai e compra Mas pra quem não tem Eu falo pra vocês Pegarem um carro mais Inferior Porque Você vai ralar roda Vai ralar roda Vai ter algumas coisas Que vai acontecer no carro Então Vale a pena você tá pegando Um carrinho mais Mais em conta Um carrinho mais Mais usadinho aí Pra tá começando A hora que você pegar O jeito mesmo Você partir Pra um carro mais top Pra um polo Tudo mais Porque Existe isso aí mesmo Cara Até a gente que às vezes Tem experiência No rolante Às vezes acaba ralando Roda Fazendo as coisas Ainda mais Quando a gente Acaba de pegar um carro Que faz muito tempo Que a gente não pega Nunca teve um carro próprio E acaba pegando como primeiro Um carro da hora Você acaba dando uma Judiadinha dele Tem que ser sincero Né rapaziada Muitos vão Não querer ser sinceros Vão falar mentiras Eu não tô aqui pra falar mentiras Nem contar vantagem Nem querer aí Que vocês já logo Compram um carro Um carrão Ou um carrinho velho Pra vocês bagaçar tudo Mano Porque mano Eu vou ser real No primeiro carro Você vai ralar a roda Você vai ralar as coisas Você não vai ter aquela experiência Até você pegar o jeito do carro O tamanho do carro O estacionamento Tudo mais Acontece isso daí Mas Eu sim Super recomendo Como primeiro carro Você não vai ter dor de cabeça Ainda mais aquelas pessoas Que tem O medo de ficar na rua Tudo mais Sobre consumo aí Fazendo 7 Na cidade No etanol E 9 Na gasolina 11 Na rodovia No etanol E 12 Na gasolina Então tá tranquilo Cara Dá pra começar Como primeiro carro Sim Claro Se você tiver uns 30 mil aí Querendo comprar Muito esse carro aqui Super mega vale a pena Mas eu falo pra vocês Cuidem bastante Porque nada é barato Hoje em dia A gente acaba gastando Muito dinheiro com o carro E se começar A ficar quebrado Se você começar A ficar riscando Batendo roda Batendo paralama Riscando Tudo o carro Você sabe que não é barato Aí vai dinheiro Pra fazer a pintura Funilaria Um maquilo Que quebrou E vocês sabem Que não é barato Então cuide Você que tá começando Com o meu primeiro carro Polo Sedan Cuida do carro Cuida do carro Porque é um mega carrão Pra você ter Inclusive um ponto 6 Que é um carro forte Também Toma muito cuidado Então pra aquelas pessoas Que não tá acostumado Com um carro forte Tá acostumado A andar Com um carro 1.0 Tudo mais E pega o Polo Como primeiro Achando que O carro é fraco Ele não é Ele tem uma arrancada Muito bruta É um carro Que ele anda muito Um carro Que ele tem uma aceleração E corresponde muito rápido Então cara Pega leve Porque senão Você vai se matar E no trânsito Vai de boa Tranquilamente Tenta pegar o jeito Do carro Mais na sua vila E ande de boa A hora que você pegar O jeitão do carro Aí você estrala mesmo Mas é um carrinho Aí pro seu dia a dia Cara Que você vai Se surpreender De verdade Não é porque é meu Não Mas eu tô falando De coração pra vocês Vocês meus inscritos Que estão sempre interessados Em comprar alguns Carros diferentes E não sabem Alguns modelos Então eu tô aqui Pra mostrar pra vocês Essa realidade Que pra quem tiver Um dinheiro sobrando aí Vale super mega A pena Tá comprando um Polo 2008 agora Pra tá como Primeiro carro Sim Vale super mega A pena Super mega aprovado Como um dos primeiros E eu teria O Polo como um dos primeiros Mas é claro Claro que teria Sem brincadeira É que eu não tinha dinheiro Pra comprar Um carro desse daqui Como primeiro Fui levantando Trampando Correndo atrás E conquistando Então é assim que tem que ser Cara Você correr atrás E conquistando De pouco em pouco Batalhando Tem um sonho Vai pra cima Então esse negócio É muito da hora Então esse negócio É muito da hora Quando você tem um sonho E você vai pra cima Sabe Você tem um sonho Ter um carro como o primeiro Aí às vezes você não tem Uma condição legal Mas mesmo assim Você não desiste Você vai pra cima Vai pro corre Pra conquistar Você fala Mano Agora eu quero ter esse carro Como o primeiro carro E vou conseguir Muitas pessoas vão te julgar Muitas pessoas vão falar assim Pô mano Você vai comprar esse carrão Como o primeiro E tal carro Como o primeiro Mano Presta muita atenção Né Nisso E é isso cara Ele é forte demais Esse carro aqui Fala pra vocês Na aceleradinha Vai que vai Então Fica ligado nisso Então Não deixa aquelas pessoas Ficar desmerecendo Suas conquistas não Porque algumas pessoas Elas tem inveja de você E não quer que você Munte numa nave Como o primeiro Então presta atenção Pra quem você tá falando Seu sonho Pra quem você tá falando Essa conquista Que você vai ter Como o primeiro carro Seja ele 1920 Seja ele Uma Brasília Cara Permaneça no seu sonho Se você tem um sonho Aí Você quer ter o primeiro carro Não importa que carro seja O bagulho E se sendo seu Você indo lá Trampando E conquistando Cara Esse daí já vale milhões Cara Vale muito Pode ter um carrinho Velhinho na garagem lá Mas Você conquistou Você ralou Você batalhou pra ter Acreditou no seu sonho Foi pra cima E você chegou Então É isso rapaziada É o recado Que eu tenho pra deixar pra vocês Acredita sempre no seu sonho Se você tem vontade Vai lá e faça A vida passa muito rápido E a gente não tá aqui Pra ficar só recebendo crítica Das pessoas E pessoas que desmerecem As nossas conquistas Tanto que a gente já tem Quanto que a gente vai conquistar Então é isso Vamos ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa muito like Se inscreva no canal Compartilha o máximo Compartilha pra aquela rapaziada Que tá em busca Do primeiro carro aí Fechou? Tamo junto É nóis E fui rapaziada Tchau 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 Tchau